Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir comandantes One Piece. Braço direito do Marquinhos. Rapaz, ele trouxe um especial aí e eu gosto muito que o Marquinhos, os especiais que ele traz, a maioria é de One Piece. Então, muito obrigado, senhor Marquinhos, por fazer essa grande obra de arte pra gente, que eu nem vi, mas eu sei que tá perfeito isso aqui. E ele simplesmente trouxe aqui comandantes, tá? Lembrando, a gente tá gravando esse vídeo em live, então talvez a gente fale com o chat ali do lado. Talvez, talvez sim, talvez não. Mas enfim, vamos ver aqui a ficha rapidinho. Temos edição pelo Kurochite, intro e ponte. Deskin, peraí, calma lá que eu me perdi. Deskin pelo Shiryu, cujas... Ah, eu vou falar só os nomes dos editores que é mais fácil. Infi, Caruso, Nog, Andi, CGZ, Seibert, Hanori, Zenou. Aí tem Thumbnail pelo TH, capa de Spotify pelo Peter Design, Miximaster pelo Tech e Dark V. Instrumental pelo Black, Letra pelo Marquinhos e Darui. E também temos aqui, voz, Okabe, Kaito, MH, Marquinhos, VMZ, Darui, Bazara, Neko, Henrique, Mendonça e Taos, o homem. Cara, vamos lá então. Sem muita enrolação, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever. A gente vai ouvir o sininho também, que ajuda bastante. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal. E play. Caraca! Caraca! Parece aquelas músicas de pirata mesmo. Parece, né? Ah, é o peito da manhã. Caramba, mano, que da hora. Ah, os comandantes do Buggy. Ah, agora eu entendi, porque estão ali. Esperando uma chance. E perdão, olha só que tem rir. Mas eu nem ressurgir, isso é que choro. Eu era a guarda desse lugar. Mas não bastavam nos meus aos. Por ser muito violento, eu vou aprisionar. Caraca! 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 Cara, eu achei que quem era o comandante lá do Shanks Era o que fica comendo carne Mas na verdade é o... Esse cara que eu não sei o nome dele Bem Beckman Eu não lembro o nome Ah, tá ali do lado, verdade Eita Eita Caraca, que da hora, velho Ah, eu gosto muito do Marco, mano Ele é muito foda Ele com o aclinhos Fazer o fogo Ei, mamãe Ei, mamãe Corre, nem um dano você fez Vando muito alto Eu sei Me sentindo fênix Aqui não queima minha charla Revegora, tem cama Eles conhecem minha palavra Foda Outro apelão aí Meu Deus Deve ter a noção Vejo futuro com observação Moleque, você vai conhecer Quem vale o bilhão Você vai ter o mundo, eu perdi uma luta Minhas tostas nunca tocam no chão Rudo, você é generosa, toçuda Já é que você já com uma cura na mão Desesperado, que loucura Ou é somente um cara sem noção Se prendeu como o Katakuri Comandante da Bilhão Vai ter que ir de mim também Porque feriu o mundo E o aran Mas tem vontade de ir Deixe esmagado e meia maçã Na minha família Todos aqui tem que morrer Mate, mate, nome Lote Katakuri Katakuri em breve Oi? Apareceu ali Katakuri em breve Lote Katakuri Katakuri em breve Da hora, da hora Rapaz Da hora Eu achei que ele já tinha do Katakuri Cara, olha a edição, mano Caraca, mudou? Ixi, ó, eu não sei Ah, eu nem conhecia esse aí Caralho? Caraca, BMZ Ah, que da hora, velho Cara, a voz do Darui é incrível, velho É incrível Bem, entrar o Taos Ainda não Ainda não Tô curioso pra saber quem que vai ser o Taos Ainda não Henrique Mendonça Homem, né? Cara, acho que se pá, não sei, né? Mas talvez o comandante do Goldie Hodge, o Taos, seria bom, né? Verdade. Pô, bando do Rei dos Piratas. Não, mas já apareceu. Ah, não. Não, do Goldie Hodge, não. Do Goldie Hodge, não. Ah! Este homem é incrível. É o homem, literalmente, os dois. Nossa, eu arrepiei, velho. Eu arrepiei. A vida abaixo, segundo vem com o mar. Sou quem está do seu lar. Pelo seu objetivo derramando o sangue. Escutam o nome, sentem medo. Pelos mares todos, sabem quem nós somos. Quem será que vai fazer o seu capim, então, alcançar seu sonho. Se a ordem é dada, voltar no chão. Vou usar as palavras do meu cartão. Eu me fiz por ser o mais poderoso, muito, muito mais forte do que os outros. Traço direito, a raça do rei. Não me vou somente pelo meu sonho. Comandante imediato. Comandante imediato. Comandante. Caraca. Beijendas pelo Irlanda. Muito brabo. Mano, que foda. Oito minutos, quase nove minutos de música. Quase todos os comandantes em, tipo, né? Obviamente, mais comandantes, mas pegaram os mais nomes de peso aqui. E ficou muito bom. Muito bom mesmo. Tanto edição, tanto beat, tanto as vozes, cara. Cada cantor aqui tem o seu estilo próprio, tem o seu dom, vamos dizer assim. E realmente ficou muito bom, na moral. Sim, Marquinho Massou. O Tal sempre fica por último pra fechar com chave de ouro. Sempre que ele faz participação. E é muito bom ouvir a voz do Tal em músicas novas, né? Enfim. Cara, ficou muito da hora a música. Edição perfeita, né? Como sempre. Muito bonita. Todo mundo cantou demais. E é isso. Sensacional, velho. Apenas parabéns para todo mundo que fez essa participação incrível, tá? Se você gostou, já sabe. Canal dá uma aqui na descrição, vai lá apoiar ele. E, obviamente, apoia aqui o canal. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal. Falta bem pouco, então contamos com o seu apoio, tá? É nóis. E bye. E tchau.